É, meus queridos, o tanto de novidade que tá chegando no mercado não é brincadeira, não. Se liga nisso aqui, ó. Biosim, bactérias nitrificantes e probióticos em cápsulas. Caraca, meu irmão. Nego não tem que inventar, né, filho? Brincadeiras à parte, galera. Eu achei interessante isso aqui. Encontrei lá em São Paulo, decidi trazer aqui pro Rio, aqui pra nossa fish room, né? E poder tá gravando mais à vontade depois de ter dado uma lida nesse produto aqui. Bem, no vídeo de hoje vamos falar desse produtinho, que basicamente, se eu fosse resumir esse produto, é um acelerador biológico incomprimido. Pois é. Mas ele não tem só a função de liberar bactérias nitrificantes na água do aquário, não. Ele tem outras funções aqui que eu achei interessante. Esse vídeo aqui não é uma propaganda. Esse vídeo, a ideia desse vídeo, é porque, claro, a propaganda acaba sendo consequência, né? Mas a ideia desse vídeo também é mostrar um pouco de como que tá o mercado lá fora, né? A Biozine é uma empresa chinesa e tá chegando agora aqui no mercado nacional. Lá fora ela já é muito consolidada, né? Aqui no Brasil ainda é muito pouco conhecida, né? Só que eu sei que tem uma galera bacana aí, o pessoal aí mais old school, o pessoal aí mais experiente que tá usando. Essa marca tá gostando bastante. Vamos lá, eu vou até sentar aqui pra gente poder trocar essa ideia, pra eu poder explicar pra vocês como que funciona o Biozine, essas cápsulas aqui, né? E mostrar também qual é a disponibilidade delas, como é que se aplica dentro do aquário, se tem que jogar dentro do aquário, se tem que abrir a cápsula. Enfim, eu vou mostrar aqui, meio que fazer um unboxing dessas cápsulas aqui de acelerador biológico. Aqui de cara na embalagem a gente já vê que ele tem bactérias nitrificantes, né? Que são as bactérias tradicionais, todo aquário precisa, né? Então, principalmente aí no período de ciclagem, de maturação de um sistema, a gente precisa dessas bactérias nitrificantes que vão completar aí o ciclo do nitrogênio. Vai consumir amônia, vai transformar amônia em nitrito, depois vai transformar nitrito em nitrato. E o nitrito em nitrato, ele é transformado por uma bactéria anaeróbica, né? Que transforma o nitrato em nitrogênio, que é um gás, e esse gás vira uma bolha dentro do aquário e sai do nosso aquário via bolha, né? Ele vira uma bolha e sai do aquário, como se eu pegasse ali, fizesse um canudo e fizesse uma bolha de oxigênio e a bolha subisse. Era mais ou menos essa a ideia aí da transformação do nitrato em nitrogênio. Mas aqui ele promete bactérias nitrificantes, ou seja, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, certo? São bactérias aeróbicas, né? E também probióticos, já tem de cara aqui escrito probióticos. Os probióticos para peixe não são tão comuns, né? Da gente utilizar probióticos em peixe. Aqui em casa eu tenho quatro cachorros, então eu entendo pouco relacionado a probióticos quando se trata de peixe. Mas em cachorros, gatos, a gente utiliza para fazer um reforço do sistema digestivo desses animais. Por exemplo, você vai trocar a ração, o animal está com alguma doença ali que ele está excretando muito, está com tipo uma diarreia, né? E aí a gente oferece um probiótico, falando em cachorro, está eles latindo aqui. A gente oferece um probiótico para fazer um reforço desse sistema digestivo, das paredes intestinais aí, dos nossos cachorros e gatos. Acredito que para os peixes a ideia seja fazer um reforço no sistema digestivo. No caso, para ciclídeos, de um modo geral, tá? Os ciclídeos têm um sistema digestivo, eu considero um pouco mais sensível, principalmente os herbívoros. Então, no caso dos ciclídeos, eu acho muito bom a gente utilizar um probiótico, né? Um probiótico para fazer esse reforço aí no sistema digestivo, de um modo geral, dos nossos peixes. Então, os probióticos vão ajudar muito a gente nisso. São poucos produtos hoje no mercado, né, galera, que a gente encontra aí probiótico na composição. E foi o que mais me chamou atenção, porque quando eu olhei a embalagem, além de eu ter visto aqui, ó, uma aruana e uma raia, eu vi aqui, ó, probiótico. Caramba, probiótico para peixe. Que legal, só tinha visto para cão e gato, agora para peixe também estou vendo. Sabe aquela galera, às vezes, que adiciona no aquário Yakult? Chamito Yakult. Então, basicamente, a ideia é semelhante. É parecido. Tanto que eu ouvi falar, né, poxa, que adicionou Yakult no aquário, né, os peixes ficaram com a caganeira danada, ficou quase, fez tipo uma limpeza mesmo, né, no sistema digestivo, no intestino do peixe. E aqui na frente a gente tem essas informações bem básicas, né, a embalagem é um pouco escura, não é a câmera, tá, a embalagem mesmo que é escura, é um pouco difícil de enxergar, tem que chegar bem perto para a gente poder enxergar. E aí a gente vem aqui para trás, ó, que tem as informações em chinês, para quem souber ler em chinês, ó, mandarim aí, ó, dá uma lida aqui embaixo, né, mas quem não souber é igual a mim, né, eu mal sei ler português direito, vem aqui, ó. Aqui a gente tem em composição bactérias nitrificantes, como já foi falado, desnitrificantes, olha aí. Então, aqui promete também bactérias que vão acelerar o processo de degradação da matéria orgânica, né. Por exemplo, fezes, resto de ração, essas bactérias vão acelerar o processo de degradação dessa matéria orgânica que fica, tipo, meio que sobrando dentro do nosso aquário. Olha que bacana, eu não tinha lido aqui atrás ainda não, né. É, bactérias solubilizadoras de fósforo, ó. Então, isso aqui, talvez aí para um aquário marinho, um aquário plantado que tiver com excesso de fósforo, né, pode ser uma boa também. Esse produto aqui eu vi que tem três disponibilidades diferentes. Esse daqui que é mais voltado para jumbo, tem um que é para peixe de médio porte, tipo ciclides africanos, tem até um ciclides africano na embalagem, né, e o outro para marinho, né, então o de água doce não dá para usar em marinho e vice-versa, né. Tem um específico para aguardou, específico para marinho, então fique ligado aí se por um acaso você tiver interesse em comprar. Mas o que a gente tem aqui? Vamos ver. Beleza. Aqui eu tinha visto que ele também ajuda a reduzir a DQO e a DQB. O que é DQO e DQB? Demanda bioquímica de oxigênio, DBO, demanda química de oxigênio. Ele reduzindo essa DQO e DQB, isso acaba fazendo com que sobe mais oxigênio para os seres vivos dentro do aquário, no caso para os peixes, para os invertebrados dentro do aquário, né. Então tem essa vantagem aí também que eu não tinha visto em outro produto, né. Eu não sei se eles não colocam, os outros produtos não colocam na embalagem ou se de fato é uma exclusividade desse produto. Estou sendo bem honesto com vocês, tá, galera? É tipo um review de primeira viagem aqui, né, de um produto que é uma novidade. Mas, pelo menos para mim, é uma novidade. Essas são as principais funções, né. Ele pode ser utilizado tanto em manutenção quanto em maturação, né, ciclagem do aquário. Rendimento dele, ele tem 30 cápsulas e é uma cápsula para cada 100 litros. Ou seja, uma embalagem dessa aqui trata até 3 mil litros de água. Para manutenção normal, ele recomenda você utilizar uma cápsula para cada 100 litros, né. Mas se você estiver ciclando o aquário, você pode dobrar essa quantidade. Ou seja, você pode usar uma cápsula para cada 50 litros ou duas cápsulas para cada 100. Aí você vai decidir como que você vai organizar isso aí no teu aquário. E aqui na embalagem ele diz que você pode adicionar a cápsula direto no aquário, no filtro no caso, ó. Adiciona diretamente a cápsula no filtro ou o aquário. A cápsula irá se dissolver integralmente por si só. Se preferir, poderá abrir a cápsula e dosar apenas o conteúdo, né. E aí aqui tem a importadora que está distribuindo, que é a World Trotter, lá de São Paulo. E tem a validade aqui atrás também. Cara, achei interessante, né. É uma cápsula... Vamos abrir aqui o produto? Vamos abrir. Vamos lá. Eu já tinha deixado aberto aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Vamos tirar a cápsula. Tem um algodãozinho aqui, ó. Até a cápsula é bonita. Olha aí, ó. Tem escrito biozinho. E aí é um comprimido, aquele comprimido que a gente consegue partir no meio, né. É só puxar para um lado e para o outro, sem fazer cagada, né. Que eu já fiz essa cagada, já puxei para o lado e para o outro. E aí foi os pozinhos tudo para o alto e eu perdi o produto, perdi a cápsula. Não desse aqui. Estou falando de um remédio mesmo, que eu estava fazendo isso. E perdi tudo. Mas aí ele fala que a gente pode ou abrir e jogar só o pozinho. Ou então colocar a cápsula direto no filtro. Que ela vai se dissolvendo aos poucos. Achei interessante essa forma de colocar a cápsula no filtro. Porque ali no filtro a gente já vai ter ali as bactérias, né. E elas já vão, vamos dizer assim, teoricamente, já vão se abrigando nas mídias biológicas. Achei muito interessante esse método aqui de utilizar esses comprimidos. E lembrando, né. Eu sempre lembro disso aqui. Eu aqui no meu aquário eu tenho filtro V e ozônio. No caso de filtro V e ozônio, desliga, tá. Se você estiver utilizando aí. Filtro V e ozônio, desliga. Porque a bactéria ela tende a ficar em suspensão. Então para tu ter um aproveitamento maior de um produto como esse daqui. O ideal é que você desligue o teu filtro V e ozônio. Para que eles não matem, né. As bactérias que você está adicionando ali no teu sistema. Então não vai fazer tanto sentido você mantê-los ligados. É dosando o produto à base de bactéria. Que você vai estar jogando bactéria fora. Vou até guardar aqui a cápsula. Eu não devo utilizar agora. Porque eu tenho outros aquários aqui para montar. Então provavelmente eu devo utilizar nesses aquários que eu ainda vou montar. Né. Estava até organizando aqui hoje. Estava bem zoneado. Né. Estava organizando aí principalmente a fiarada. Aqui embaixo. Eu vou colocar de volta as duas portas aqui. Né. Que era tudo porta aqui embaixo, né galera. Era tudo fechado. E eu vou colocar só uma porta aqui. E outra aqui para esconder a bagunça, né. Mas tentei deixar o mais organizado possível. Enfim. Eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar essa novidade no mercado aí. E para mostrar para vocês que tem os produtos sim. Né. O pessoal lá fora principalmente está investindo muito em tecnologia. Né. E essa tecnologia aqui para mim pelo menos é uma novidade. Não sei se vocês já viram algo parecido. A gente já viu as ampolas, né. As ampolas. Mas as ampolas já são bem mais antigas. Até a Baezin tem ampula também que é a 303. Né. Mas em cápsula para mim é a primeira vez. Né. Bactéria nitrificante. Né. Com todas essas vantagens aí. Para mim é a primeira vez que eu vejo. Né. Para... Voltadas aí para aquário. Com probióticos. Também. Né. Então fica aí. Reforça. Né. A importância. Né. Da gente procurar mais lá fora. As empresas aí. Os importadores, né. Procurar lá fora que tem produtos que são inovadores, né. Para mim isso aqui é um produto inovador. E eu acho que vai dar certo, mano. Eu acho que vai dar certo. Principalmente aí para a galera que tem peixe jumbo. Se preocupa muito com essa questão aí de sistema digestivo do animal. Né. Que se preocupa muito aí com essa recomposição. Às vezes que a gente acaba perdendo da colônia de bactérias. Numa eventual manutenção mais... Como é que eu posso dizer? Mais invasiva no sistema de filtragem, cara. É só pegar a cápsula e jogar direto. Colocar lá direto. No meio das mídias. Eu achei muito interessante esse sisteminha aqui. Né. E é um vídeo assim que acaba sendo uma propaganda indiretamente. Né, galera. A ideia não é ser uma propaganda. Mas é mostrar para vocês uma novidade. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam disso aqui. Se vocês acham que vão vingar. Se não vai vingar. Não acho que é uma novidade tão interessante. Deixem aí nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês também. Mas eu gostei. Eu gostei principalmente por conta dessa parte aqui. Dos probióticos. Já ia esquecendo. Né. Valores. É. Eu vou falar um valor médio que eu vi na internet. Preço Brasil, tá. Sendo vendido aqui no Brasil. 200 reais esse daqui. Tá. Essa embalagem aqui voltada aí para. Tipo aquário jumbo. 200 reais médio. Preço médio. Tá. Tem mais barato. Tem mais caro do que isso. Eu vi também a embalagem para peixes menores. Tá a metade do preço quase. Preço médio da embalagem menor. É 110 reais. 100 a 200 reais aí. Vai depender da sua fauna. Para comprar uma embalagem dessa aqui. Que trata em torno aí de 3 mil. 1.500 a 3 mil. Vamos botar né. Dependendo se for ciclagem. Você vai utilizar duas capas. Então a 1.500. Se for para manutenção. 3 mil litros. Eu gostei bastante. E vou estar utilizando aí nos meus próximos aquários. Com certeza. Bem. Fica a dica aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. E eu vou gravar mais outro vídeo. Emendando esse aqui. Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus. E aí E aí